Em Aymorés, a Polícia Militar fez um treinamento com o intuito de capacitar ainda mais os militares que atuam nas divisas dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. A última etapa foi a execução de um simulado de explosão de caixa eletrônico em uma agência bancária na região central. Participaram também militares do policiamento rodoviário, militares do meio ambiente e da Polícia Capixaba, que atuam no município vizinho de Baixo Guandu.